A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículo 5 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo a meia noite e lhe disser amigo empresta-me três pães Porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro não me incomodes Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados Não me posso levantar para te dar os pães Eu vos declaro Mesmo que o outro não se levante para dar-os porque é seu amigo Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele E lhe dará quanto for necessário Portanto eu vos digo Pedi e recebereis Procurai e encontrareis Batei e vos será aberto Pois quem pede recebe Quem procura encontra E para quem bate se abrirá Será que algum de vós que é pai se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem A oração cristã é muito poderosa Primeiro porque essa oração é feita em nome de Jesus E ele é o filho do pai eterno Você já observou as orações da igreja? Nas suas conclusões Elas dizem assim Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos e séculos Nós nos dirigimos ao Pai do céu Por Jesus No Espírito Santo Essa oração é poderosa Mas não confundamos Pensando que o poder da oração Significa uma manipulação de Deus Eu posso ser dono de Deus Eu posso ser dono daquilo que eu desejo E sonho para a minha própria vida Não é assim Na oração nós conseguimos de Deus Infinitamente mais do que possamos desejar e imaginar Porque Deus quer o nosso bem Deus nos conhece Deus sabe quem somos Como somos Os eventuais problemas As dificuldades que temos Deus nos conhece muito mais Do que qualquer conhecimento que eu possa ter A respeito da minha própria vida Daí que a oração cristã É feita de uma confiança absoluta Mesmo quando eventualmente Me pareça que Deus não está ouvindo os meus pedidos Eu tenho a certeza absoluta Daquilo que nosso Senhor está ensinando Quem pede recebe Quem procura encontra Para quem bate se abrirá Quero convidar a todos nós A fazermos essa experiência Linda, magnífica Da confiança total Na providência amorosa De nosso Senhor É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL